Oi gente, graças e paz, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todas muito bem, mas lembrando que se não tiverem, saibam que vai ficar, porque o nosso Deus é sempre muito bom, e nesse nome nós podemos todas as coisas, porque a palavra do Senhor nos diz que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores, glória a Deus. Meninas, sabadou por aqui, e acabei de acordar, são 9h20 da manhã, tá? Minha mesinha de trabalho tá uma bagunça, gente, porque ontem, ui, ontem eu fiz alguns atendimentos, sabe? Graças a Deus, mas eu nem arrumei, sabe? Vou passar agora um cafezinho, acabei de acordar, mas faz muito tempo, vou passar agora um cafezinho, e vou cuidar aqui, sabe, gente? Vou cuidar, vou cuidar da casa, deixei minha canjica de molho, vou fazer uma canjica hoje caprichada, amiga da Amanda, Jéssica, vai vir pra casa hoje, ela vai dormir aqui, então vamos receber visitas, né? E deixa eu falar uma coisa pra vocês, pessoal, meninos do céu, eu não vejo a hora desse dia chegar. Gente, olha, hoje é dia, dia 9? Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, só confirmar se é dia 9 mesmo, hoje de dezembro. Sim, gente, hoje é dia 9 de dezembro, e faltam só 13 dias pra nossa viagem, mulher. Meu Deus, eu não vejo a hora desse dia chegar, gente, sério mesmo. Nossa viagem pro Brás, né? Como vocês sabem aí, a gente vai pro Brás comprar roupa uma vez por ano, a gente comprava aqui na nossa cidade, sabe? Só que não compensa, gente, sabe? Não compensa. Compensa mais a gente ir no bate e volta mesmo, pra poder comprar roupa pra lá. Então, eu não vejo a hora, gente. Pra você aí, tá? É, que tá meio perdida, não sabe, né? Nossa, o que a Nath tá falando? Tem vídeo, tá, gente? Aqui embaixo, rola os vídeos lá pra baixo, que tem vídeo da nossa viagem do ano passado, tá? A gente foi pro Brás, mostrei pra vocês algumas coisas, vloguei um pouco lá, foi maravilhoso. E esse ano vai eu, meu pai, a Letícia e a Amandinha. Miguelzinho não vai, vou deixar o Miguelzinho lá com a minha madrasta, né? Com a minha boa madrasta, não gosto mais de madrasta, gente. Vou deixar o Miguel Caury Lene e o Mor vai trabalhar, por isso que ele não vai. Eu queria muito que o Mor fosse, sabe? Mas, infelizmente, não vai dar pra ele ir, por causa do trabalho, porque a gente vai de sexta pra sábado, entendeu? Ai, mas eu creio, gente, eu creio que vai ser uma benha, se eu não vejo a hora. As meninas tá tudo ansiosa também, minha filha. Gente, eu quero só ver como é que vai ser. Sabe assim, eu nunca fui pro Brás, gente, final de ano. Essa vai ser a primeira vez, sério mesmo. Então, minha filha, olha, se quando a gente foi, que foi comecinho do ano, já era cheio lá, dava pra andar, dava pra andar. Só que, assim, sempre é cheio, né? Mas, final de ano, gente, disse que ferve lá, viu? Disse que lota. Meu pai falou assim, que olha, que a gente vai passar uns apuros lá, porque meu pai disse que é lotado final de ano, gente. Bora ver, né? Bora ver se realmente é lotado, mas eu não duvido não, viu? Eu não duvido, porque braizão, né, minha filha? É lugar de comprar roupa barato, né? Não é roupa boa e barato, gente. Ai, ai, e é isso, tá, pessoal? Ah, eu também tenho uma cliente pra poder atender hoje, às duas horas da tarde, e a banda pediu pra eu poder fazer um bolinho de cenoura com calda, gente, de brigadeiro, pra amiga dela. Então, eu vou ter que fazer o bolo, né? E a canjica também, como eu falei. Bom, e é isso, deixa eu passar um cafezinho, tomar meu café e cuidar aqui, tá bom? E eu convido vocês, gente, a continuarem com a gente aqui, tá bom? Até o finalzinho desse vídeo. Não esquece de deixar o joinha de vocês, tá bom? E um comentário, gente, aqui embaixo, tá? Quero agradecer a vocês que estão deixando os comentários aqui embaixo, a todas vocês que estão assistindo pela TV, estão deixando o joinha. Muito obrigada mesmo, gente, gratidão, viu? Obrigada, obrigada, obrigada por permitir, né? Nos permitir entrar dentro da sua casa aí, tá bom? Muito obrigada, pra dar uma companhia de vocês, que Jesus Cristo abençoe. E me segue lá no Instagram, o meu Instagram está passando aí na tela, vou amar ter vocês comigo lá também. Sem mais delongas, bora viver mais um dia para a honra e glória do nosso Deus. Bora? Então sim, bora! pessoal, comei um banhinho, gente, ó, o meu cabelinho, né? Porque vocês merecem, né, gente? Que eu apareço aqui, né, um pouquinho mais arrumadinha. A casa inteira já acordou, tá? Agora coloquei roupa pra poder bater. Vou deixar a minha máquina lá no lererê, porque eu vou aproveitar esse solzão lindo, maravilhoso, tá aqui, minha filha. Tá ótimo pra poder secar a roupa. E vou cuidar aqui da casa, gente, tá? Passo aspirador na casa, vou arrumar meu cantinho ali, porque daqui a pouco, dá a hora da minha cliente chegar e eu quero deixar tudo no jeito. Pessoal, o quarto dos meninos tá assim, ó, organizadinho. Esse negocinho tá aqui, ó, porque o amor tá lavando a área de serviço lá pra mim. Passei o aspirador de pó na casa toda, tá, gente? Ó, o quarto tá assim. Só passei o aspirador de pó mesmo e arrumei as camas, né, estiquei as camas. Aí temos um bebê aqui, ó, brincando. A bagunça que ele fez aqui, gente, olha pra isso. Olha pra isso. Fala oi, Miguel, aqui. Oi, gente. Oi, gente. E ventilador a todo vapor. Arrumei meu cantinho ali de unha, tá vendo, ó? Tudo arrumadinho. Só passei o aspirador de pó. Letícia está ali, ó. Terminou de cuidar da cozinha pra mim. Fala oi aqui, Lê. O amor tá lá, terminando de cuidar lá da área de serviço que tá secando. Ai, ai. Ih, pessoal. Ih, pessoal. O que que aconteceu? Minha cliente não vai vir mais pra cá. Não vai vir, gente. Eu que vou ter, sabe? Que tá indo lá. Eu que vou ter que tá indo lá pra poder atender ela, porque ela me ligou e disse que ela fez um implante, sabe? Num dos dentes. E disse que ela tá sentindo muita dor, coitada. E perguntou, sabe, se eu não podia estar atendendo ela a domicílio, né? Eu vou, gente. Porque eu atendo a domicílio também. E outra é uma cliente muito querida, sabe? A dona Cida. Nós trabalhamos juntas um bom tempo atrás aí, antes de eu ter Miguelzinho. Trabalhamos juntas, sabe? É numa casa de família. E amo a dona Cida, amo a família dela. Ela é um amor. E uma, né? Porque eu atendo a domicílio. Eu vou por quê? Eu atendo a domicílio porque ela é, além de ser minha cliente, ela é uma querida, uma amiga. Ai, gente. Deixa eu ligar o ventilador aqui. Eu quero conversar com vocês num assunto muito sério. Ai, prontinho. Liguei o ventilador. Já vou arrumar as minhas coisas, sabe? Pra poder estar indo. Porque já são agora, ó. Pra você ver como que a hora passa, minha filha. Agora é 1h04 da tarde. Vocês acreditam? Ai, ai. Então, gente. Gente do céu. Vou te falar uma coisa pra vocês. Eu ando tão estressada. Tão estressada, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Sabe assim? Eu tô num nível de estresse e de ansiedade que eu não tô conseguindo me controlar. Sério mesmo. Vocês me perdoem, gente. Sabe a sinceridade, mas eu não sei o que tá acontecendo comigo. Não sei. Eu lembro que eu fiquei assim quando eu tava com problema na minha tirelight. Então, eu fiquei, sabe? Bastante estressada. E depois do nível de estresse me dava vontade de chorar. Que nem tá acontecendo agora, sabe? Mas eu não sei, sabe? O que tá acontecendo. Sério. Eu desconfio que seja problema na tireoide. De novo. Eu desconfio, gente. Eu não sei. Não posso afirmar com certeza, sabe? Mas é muito ruim. É muito ruim, sabe? Ficar assim. Tudo irrita. Tudo irrita, gente. É horrível. Eu precisava, sabe? Falar isso pra vocês. Porque vai, gente. E tem alguém aí do outro lado também, né? Que passa pela mesma situação que eu. Então, é por isso que eu resolvi, sabe? Compartilhar com vocês, gente. Mas é assim. Fim, sabe assim, aquele... Aquele estresse, gente. Sabe? Aí depois passa. Aí vem aquela vontade de chorar. Que nem doida. Ai, ai. Mas depois passa também. Sabe assim? É momentâneo. Mas eu percebi que faz uns dias já, sabe? Que eu tô assim. Eu não... Fazia tempo que eu não sentia isso. Como eu falei pra vocês aí. Eu tava muito assim. Quando eu tava com problema na minha tireoide. E quando eu fui tratar, né? Na dermatologista. Porque eu tenho fungo, né? Na unha do pé. E quando eu fui tratar com ela. Ela me pediu uma bateria de exame. Porque eu precisava fazer esse tratamento. Com o fluconazol. E... Eu não podia tá grávida, né? Porque não pode. E a minha menstruação tava atrasada. Fazia cinco meses. Eu até fiz teste, sabe? De gravidez tudo. Porque... A menstruação atrasada. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é... Tô grávida? Eu nunca imaginei, sabe? Que fosse problema na tireoide. Porque... Eu nunca tinha me aprofundado nisso, sabe? Pra poder saber. Aí quando a gente descobriu. Problema na tireoide, né? Aí... Sabe assim? É... Comecei a sentir... Eu já sentia antes. Quer dizer, né? É... Batimento, sabe? Assim, o coração acelerava. Assim, do nada. Saia fora do ritmo. Do nada, gente. Tinha dias que me dava até susto, sabe? Meu cabelo caía muito. Muito, muito, muito mesmo. Dava até medo. Quando eu ia tomar banho. Eu fazia assim, ó. Vinha aquela tochona de cabelo na minha mão. Oxe. Mãe. Oi. Mãe. Mãe, ó. Isso, cadê? Você caiu? Cadê, Amanda? Amanda, daqui a pouco chega. A Amanda tá trabalhando, amor. Então, continuando aqui, pessoal. Falando com vocês. Que saco isso? Que saco isso o quê? Que saco isso o quê? Ah, porque eu acho que eu quero brincar com você e com alguém. E brincar comigo e com alguém. Ai, ai. Eu senti também dor nas pernas, sabe? Fora, gente, que eu sentia muito sono. Eu sentia muita fraqueza. Sabe assim, não era fraqueza. Era falta de ânimo mesmo. Eu não tinha vontade mais nem de, sabe assim, nem de limpar a casa. Porque eu tinha dias que eu acordava, gente. Meu Deus do céu. Eu tinha acabado, sabe assim, de descansar a noite inteira. E eu acordava cansada e com muito sono. Muita fadiga. Fica, sabe assim, sem coragem. O Miguel vai dormir. Isso é bom. É o menino, viu? Ai, só ele pra me fazer rir. Ai, Jesus. E eu sentia também dor, sabe, gente? Nas minhas pernas. E tremedeira, sabe? Assim, eu fazia assim. Eu tremia muito. E eu comecei a reparar, sabe? Os sintomas, né? E foi quando eu passei na dermatologista. Ela perguntou pra mim, né? E fizemos os exames. Veio meus exames. Foi constatado que eu tava com problema de hipertiroidismo. Inclusive, eu até comentei com vocês aqui. Bem lá, sabe? Pra trás. Mesmo em vídeos aqui. Onde eu falei. E ela pegou e falou os sintomas, né? Mãe, mamãe. E vamos olhar rapidinho. Pra quê? Pra eu guardar bagunça e depois eu falar. Tá bom, vai lá. Eu tô conversando com as meninas. Depois eu mostro pra você. Vai lá. Depois eu deixo você falar, quer dizer. E daí eu peguei e falei pra ela os sintomas que eu tava sentindo. E ela pegou e falou. É, Nath, né? O hipertiroidismo faz isso mesmo com a gente. Aí fiz todo um tratamento. Ela me encaminhou, sabe? Pra endocrinologista. Fiz todo um tratamento, gente. Só que... É... Depois dos últimos exames que eu fiz. Tinha constatado, sabe? Assim, que a minha tiroides tava normal. Meu exormano tava normal. E eu já tô faz um tempo, já, sabe? Sem medicamento, né? Porque a médica suspendeu até então. Só que eu venho percebendo, sabe? Que isso tá acontecendo comigo já faz uns dias, já. E hoje, sabe? Que caiu a ficha. Sério mesmo. Hoje que eu fui lembrar de quando eu tava com problema na tireoide. Eu tava assim, sabe? Eu tava sentindo muito isso. Muito mesmo. E, gente. Retorno com ela. Tô esperando. Porque eu tenho retorno com ela a cada três meses, né? E agora só o ano que vem. Só o ano que vem. E daí eu faço uma bateria de novo de exame. Eu fiz o... Esses dias recentemente, eu fiz um ultrassom na minha tireoide. Porque eu tenho, sabe? Um nódulo na minha tireoide. Mas graças a Deus, gente. O nódulo, sabe assim? Ele é bem pequenininho. Não precisa de fazer, sabe? É... Iodoterapia. Não precisa fazer tratamento, sabe? Ele é benigno. Ela disse que é uma... É um... Um caroço, sabe? Que ele não cresce, graças a Deus. Mas que a gente ia fazer o acompanhamento... Oi, filho. É, sempre. Oi, filho. Ô, mãe. Hum? Mãe, depois você pode dar a minha bagunça. Porque eu disse que sempre a minha perna dói. Não para... Não para muito. A minha cabeça também dói. Aqui o meu ouvido também. A minha barriga também. E também... E o meu cabelo também. Dá em tudo, Miguel? Até o cabelo? Sim. Mas, Miguel... E até o meu pé. Dói tudo? Sim. Mas para fazer a bagunça não doeu? Só para guardar que está doendo tudo isso. Até o cabelo. Uhum. Mas, Miguel... É feio, Miguel. Fazer isso, Miguel. Hum. Não está sentindo dor nenhuma. Você está... Estou assim. Miguel, você para de ser cínico, Miguel. Estou assim, bola. Vocês estão ouvindo isso, gente? Ou melhor, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo essas coisas de Miguel. Mas, tu é cínico mesmo, né, Miguel? Vai guardar teus brinquedos, vai? É, depois eu guardo nada. Depois eu guardo nada. Eu vou sair já já para atender uma cliente. Eu não vou guardar nada, cara pálida. Não. Você fez a bagunça, você guarde. Você que lute. Não, você que lute. Não, você que lute. Isso não tem vergonha não, Miguel, de falar isso para as meninas ouvir. Que tu está sentindo dor no ouvido, de cabeça, nas pernas, no cabelo. Por isso que tu não pode guardar os brinquedos. Uhum. Mas, Miguel... Miguel, olha gente. O que eu faço com esse menino? Vocês podem me falar o que eu faço? Vai lá guardar, vai? Não. Eu vou te morder. Então, pessoal. E era isso, tá gente? Eu queria compartilhar com vocês, como eu disse, né? Resolvi compartilhar. Porque vai que, né, tem alguém aí do outro lado que também está. Vocês sabem? Toda coisa, né? É. Vai que... Então, vai que tem alguém do outro lado, sabe? Que também está sentindo, sabe? Os mesmos sintomas que eu. Vai que alguém se identifica aí, né, gente? Então, por isso que eu resolvi, sabe? Compartilhar com vocês e falar. Ai, mas confesso pra vocês que agora eu estou me sentindo melhor. Sabe? É como eu disse pra vocês. É momentâneo. Vem e passa. E é isso, pessoal. Agora eu vou preparar as minhas coisinhas. E pra mim atender a domicílio. Ai, gente. Ai, eu vou deixar a Letícia cuidando lá da cozinha, que ela já está, né? E vou pedir, sabe? Pro amor, tá fazendo um bolinho. Pra poder... Tá dando de café da tarde pra Jéssica, né? Porque a Jéssica vai vir dormir aqui em casa hoje. Porque ela vai na igreja da Mandinha. Ah, gente, outra coisa. Perguntaram pra mim assim, né? Qual era a igreja que a Mandinha congregava? Se a Mandinha não congregava na mesma igreja que a gente. Porque no outro vídeo eu falei que a Mandinha é pra igreja dela. Então, gente, a Mandinha não congrega. A Mandinha não congrega, sabe? Na mesma igreja que a gente, não. A Mandinha congrega numa igreja aqui perto, sabe? Na Restaurar. A igreja da Mandinha é uma igreja grande. E a gente congrega lá no Carolina, sabe? Que é uma igreja pequena. Tchau, gente. Uma igreja pequena, sim, gente. Entre aspas, tá? Porque ela não é pequena. Vocês viram aí já, né? Nos vídeos. Eu falo assim, pequena, porque a Restaurar, sabe? Ela é bem maior. Entendeu? Então é isso, tá? O importante é que ela tá servindo a Deus, gente. Sabe assim? Placa de igreja não salva ninguém. Que salva é a gente seguir, né? Os mandamentos do Senhor. Seguir a palavra de Deus. É a gente viver a palavra de Deus, praticar, né, gente? Viver. É isso que salva. Pessoal, a cozinha ficou assim, tá vendo, ó? Tocinha aqui, pra poder guardar. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem feijão aqui de molho, gente, ó. E canjica. Olha isso aqui, pessoal. Quando chegar, eu vou fazer canjica, gente. Faz tempo que eu não faço canjica. Mais tarde. Gente, 10 e 10 da noite. Vocês não sabem o que aconteceu, mulher. Não consegui continuar gravando pra vocês, porque eu fui atender a domicílio, né? Fala oi, pelo menos. Oi, meu filho. Fazendo inveja pra vocês, ó. Meia vergonha. Olha aqui. Não? Gente. Câmera, Miguel. Mostra. Que isso, Miguel? Coxinha? É borrinha de queijo. Olha a Letícia, gente, com esse negócio na cabeça, parecendo a dona Florinda. Fala oi. Olha essas unhas dela, gente. Olha essas unhas. Queijo. Que negócio? Fala oi, meu filho. Vai correr, não. Mãe. Olha aqui, mãe. Bolinha de queijo. Bolinha de queijo. Dá na minha barriga. Gente, ó. Como eu não consegui fazer janta... Tá vendo? Coloquei feijão agora pra cozinhar, ó. Acabou o gás também. Isso, é verdade. Acabou o gás. Você pagou quanto no gás, mãe? Falando nisso? 90 reais? Aí, gente, acabou de chegar do culto, tá? Lá na sede. O amor passou ali, pegou salgadinho frito. Não, eu não comprei, não tem nem? É, ele comprou. Pegou refrigerante, ele pegou suco. O amor tinha feito bolo de cenoura ali. Aí a Amanda tá vindo pra casa com a Jéssica. Eu ainda vou ter que cozinhar com a dica. Ainda hoje, vocês acreditam? E tamo esperando, gente. Porque se eu fosse chegar em casa, nesse horário que eu cheguei pra poder fazer janta, nós não íamos jantar, a gente ia ceiar. Aí não dá, né? Então, gente, nós vamos comer salgadinho. Hoje, noite, salgado, vai. É uma delícia, vocês não têm noção. Isso aqui é coxinha? Olha, gente, coxinha. Não tem que ir. Bolinha de queijo. Delícia. Bem mais gostoso, amor. Moça. Tem bem mais bonito também, né? Botar frio. Esse suco do que é, Danilo? Suco do que? Detox. É detox? Não. Abacaxi com hortelã. Ai, amo. Ai, eu quero abacaxi com hortelã. Amo. Ó, tô usando a coxinha. Eu achei. Eu achei. Olha lá. Não, para aí. Para ir de família, lá. E aí? E o Juninho, vai que tá? Você não vai lá visitar ele lá, né? Ela chamou a gente pra ir lá. A festa? Vem, amiga, desistar a gente. Então, mãe, saudade de vocês. Então, a gente vai sim, amiga. Eu quero que eu não vou e o... Doze horas de viagem, eu falei lá. Ela vai morar daqui. Ela vai entrar no restaurante aqui. Pegar a onda pra lá. Não, não é? Só vai dar essa vida lá. A borda é a onda. Já tenho a sinners, vai. Não tem noção. Pois é? Eu vou mandar ali, barra pra voar. Chegou? A onda. Não. Muito quente. Sim. Ainda não. Ô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, segunda-feira por aqui, tá? E olha só, vou mostrar pra vocês aqui, né, a canjica. Nem mostrei pra vocês eu fazendo passo a passo, porque tava muito tarde, eu tava bem cansada. E eu precisava, sabe, gente, acordar no outro dia no domingo, porque eu fui fazer um bico no domingo cedo e eu cheguei em casa, era quase 5 horas da tarde. Então, por isso também que eu não gravei, sabe, no domingo pra vocês. Então, tá vendo aqui a canjica? Tá quase acabando já, minha filha. Mas pensa que delícia que tá essa canjica, pessoal. E é isso, pessoal. Não gravei ontem pra vocês, gente, no domingo, tá? Porque como eu disse aí, eu fui fazer um bico, uma churrascaria, sabe, aqui da minha cidade. Então, eu entrei 7 da manhã e cheguei em casa quase 5 horas da tarde. Cheguei podre de cansada. Não tinha, gente, sabe, pique pra poder gravar. Não tinha, tava muito cansada. E depois, sabe, cheguei, já tomei um banho. Aí, descansei pouquinho mesmo, porque o anticulto começou às 7 horas. Logo em seguida, a gente foi pro culto aí, cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, que foi uma bênção também. Então, eu tô vindo aqui pra poder finalizar, tá bom? Obrigada pelo carinho, gente, pela companhia. Fiquem todos na paz, o Senhor Jesus. Fique agora com a mensagem no final do vídeo, tá bom? Pra poder fortalecer e edificar a nossa fé. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz, o Senhor Jesus. Cristo, Jesus, em nossa vida? Será que temos vivido nele, enraizados e edificados e firmados na fé? Para que criamos raízes, precisamos permanecer firme. Se estamos agitados de um lado para o outro, como podemos estar enraizados? Contudo, ainda o que chama mais atenção neste versículo, são as palavras transbordando de gratidão. Será que estamos cheios de gratidão a Jesus? Creio que precisamos de mais. Precisamos transbordar de gratidão ao nosso Senhor. Nós fomos escolhidos e salvos por Ele, que nos amou. Nos ama até hoje e nos amará por toda a eternidade. Ore comigo. Pai querido, ajuda-me a criar raiz no solo fértil do Seu amor. Ajuda-me a viver firmado na fé. Ensina-me a ter um coração transbordante de gratidão ao Senhor. Obrigado, Pai, pelo Seu amor, pela Sua graça, por tudo que o Senhor fez por mim. Obrigado pelas coisas que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor ainda fará na minha vida. Obrigado, Pai, e perdoa a minha falta de gratidão. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. E nunca se esqueça, minha amiga e meu amigo, que Jesus Cristo te ama. E eu também. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.